Amigos do programa Momentos de Reflexão, quinta-feira, 2 de dezembro. Estamos vivendo essa primeira semana do tempo do Advento, nos preparando para o Santo Natal. O Advento é tempo muito propício para crescermos na esperança e na fé. Temos certeza de que o Senhor vem para nos salvar e a Sua Palavra confirma o Seu amor para conosco. Abre-se sinceramente para viver a Palavra e acolher o Seu amor é refugiar-se inteiramente no Senhor, na Sua justiça e nos dá força e nos enche de coragem para construirmos a nossa vida na rocha que é o Seu Filho Jesus. E nós vamos meditar no Evangelista Mateus, no capítulo 7, os versículos 21 e seguinte. Naquele que faz a vontade do meu Pai entrará no reino dos céus. Jesus disse a seus discípulos, Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu e a sua ruína foi completa. Neste Evangelho, irmãos e irmãs, Jesus, mais uma vez, nos dá a conhecer que a condição para que possamos entrar no reino dos céus é pôr em prática a vontade do Pai. Assim sendo, construir a casa sobre a rocha é fundamentar a vida na vontade de Deus. Quem se constituiu para nós na felicidade aqui na Terra? A casa é a nossa vida, a rocha é a vontade de Deus que, acontecendo de acordo com a sua palavra. Por outro lado, a areia é a ilusão dos ensinamentos do mundo que nos levam, muitas vezes, a esquecer de que Deus é o autor da nossa existência e de que somente Ele sabe o que é bom para cada um de nós. Construímos a casa sobre a rocha quando caminhamos à luz da palavra de Deus. Do contrário, quando não permanecemos firmes na vivência da palavra de Jesus e não concretizamos com as nossas ações o que proferimos com os nossos lábios, construímos a nossa história sobre falsos fundamentos. E, na hora da tempestade inevitável, vem tudo à ruína. Portanto, a nossa vida ruirá. E, por isso, experimentaremos o fracasso tão comum na vida de muitos de nós. Não precisamos imaginar muito, mas até uma simples enfermidade ou um baque financeiro que pode ocorrer podem nos tirar do sério quando não temos a nossa vida firmada em Deus e nas suas promessas. Deus é a rocha, Deus é o amor e quem se ajusta à sua vontade terá uma vida firme, confiante e as tempestades, os terremotos, os ventos não o abalarão. As dificuldades da nossa vida são momentos, muitas vezes, preciosos para percebermos se estamos firmes sobre a rocha. Não nos bastará apenas dizer Senhor, Senhor, como afirma o Evangelho, mas sim confiar plenamente no seu imenso amor e na sua real proteção. Que em que alicerce você está construindo a sua vida? Quem lhe tem ensinado a viver? A sua vida já tem sido prova e comprovada pelas chuvas e os ventos fortes? Você sente firmeza nos seus pés nas horas das dificuldades? Você acha que a sua vida está firmada sobre a rocha firme? Ou você é um ser humano sem juízo? Irmãos e irmãs, são perguntas e questionamentos que de fato precisamos fazer para encontrarmos a verdadeira felicidade. E nós que estamos nesse tempo do Advento, já nos preparando para o Santo Natal, vamos procurar de fato viver um pouco mais o Evangelho como hoje ouvimos. Construir a nossa vida, nossa vida espiritual, a nossa fé nessa rocha firme que é Jesus. E não nos esqueçamos de prosseguir orando pelos nossos irmãos enfermos, as pessoas que nos pedem orações, os profissionais da saúde. E que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.